Achei, Mestre Kakulé. Achei, Mestre. E aí, Mestre, o que achou do evento? Na minha opinião, o evento foi um sucesso. Começou e terminou muito bem, bem organizado pelo Mestre Treina Longa. Eu acredito que um evento desse tem que acontecer em vários locais diferentes de classe social. E está de parabéns para os garotos ali da PAI. Não pode esquecer que lá foi um show para a gente. Eu até me emocionei quando vi as crianças da PAI fazendo o movimento. Então, eu acredito que o evento foi um sucesso. Espero que continue um evento de qualidade como foi ontem e hoje. Achei, Mestre. Queria mandar um abraço, um alô para alguém aí. Então, um abraço que eu mando aí é para todos os capoeiristas. Todos os capoeiristas que lutam pela nossa arte aí. E continua aquela energia passando direção para a geração. Um abraço a todos os Mestres da Capitães. Achei, Mestre. Achei, Mestre. Muito obrigado. E aí